Você sonhou que foi mordido por um cão? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist sonhos com cães. Dê uma olhada porque essa playlist pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem um internauta que ele sonhou, no comentário ele contou que tinha um homem segurando um cão e de repente o cão se enfureceu e mordeu o pé dele e ele pegou um pau e matou o cão. Se o cão tivesse mordido a mão do sonhador, então ele teria que despender de algum valor financeiro, teria algum prejuízo, teria algo envolvendo alguma queixa policial. Mas como o cão mordeu o pé, então alguma fundação, alguma base de alguma área da vida do sonhador foi prejudicada. O lado positivo desse sonho é que o sonhador conseguiu matar esse cão, que não deixa de representar também a atuação de um poder espiritual. Porque é através das mentes, é através do pavilhão mental das outras pessoas que os espíritos malignos agem também. Então, quando você domina esse cão, tira a vida dele, você exclui da sua vida algo nocivo, algo traiçoeiro, porque a mordida desse cão no seu pé não deixa de representar traição por parte de gente conhecida. Pode se tratar de concidadãos, pode se tratar de pessoas da sua roda de amigo ou só da sua roda de convívio social, porque a figura do cão está ligada à figura do amigo. Mas alguém agiu traiçoeiramente com você e você consegue dar uma resposta à altura, embora tenha um prejuízo de difícil reparação. Pode representar que vem haver problema sério dentro da família, pode ser no setor profissional, pode ser também na saúde, até porque os cães, eles também passam algumas doenças, como a raiva, por exemplo. Mas quando você dá fim na vida do cão, você se defende, você se livra de alguém que perturbava ali você. E esse cão em sonho, quando ele é agitado nesse sentido ali, quando ele ataca, pode representar enguiço jurídico, pode representar algum adversário poderoso, pode representar também inimigos espirituais, porque muitas vezes as pessoas em centro espírita ou de alguma outra forma fazem contatos com outras pessoas. E o meu conceito de pessoas, quando eu me refiro a pessoas aqui no meu canal, eu sempre estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas extraterrestres, a pessoas... ali existem inúmeros tipos de pessoas, porque o Criador é infinito para todas as direções, inclusive ele fez muitos tipos de pessoas. E os espíritos, as pessoas invisíveis que interagem com os humanos de forma traiçoeira, também são representadas por cães, tá? Às vezes, esses cães que aparecem em sonho com tendência à cor preta, como é a do pastor alemão, que também não deixa de ter um percentual de tonalidade escura, também pode representar uma falange de espíritos traiçoeira que agem sobre os humanos. Eles fazem intersecção na vida do humano através de cartomancia, de padres, pastores, através de magia, através de espiritismo. Primeiramente, eles querem um simples contato, mas depois eles querem algo mais intenso, depois eles querem um pacto, e quando a pessoa tem muitos problemas para resolver, então ela se vê forçada a fazer um pacto maior. Mas, na verdade, esses pactos são tudo chamarizes, são tudo armadilhas, porque eles querem mesmo é sacar o Chi do humano. Quando o humano se suicida, ele libera um Chi, que é uma energia vital, e esses espíritos representados por cães pretos ficam aí na caça desse Chi, porque eles precisam levar para os chefões, lá embaixo, essa energia vital. É uma moeda poderosa e valiosa, lá, onde essas falanges residem por natureza mesmo. Então, por que muitas pessoas se suicidam? Porque acabam se relacionando, de alguma forma, com espíritos traiçoeiros, como este aí. Como é que você pode avaliar a atuação desse cão? Uma atuação traiçoeira. Estava tranquilo, sob o cuidado do dono, e de repente, acabou prejudicando você com a mordida. Então, é assim mesmo que são as forças espirituais. Então, tem algo na sua vida que está muito quieto, muito calado, parece que está tudo muito em harmonia, muito em paz, e dali pode vir a grande traição. E você também não pode se desequilibrar, porque no sonho você tem uma atitude emocional raivosa. Mas o importante é que você matou esse cão e você consegue, na vida desperta, eliminar energias negativas. Isso pode representar a separação de casais, pode representar a atuação de hackers em contas bancárias, pode representar ali muita coisa negativa mesmo. Desemprego também, tá? Mas a maior graça, o maior benefício desse sonho, da informação que ele traz, é de que você vai se livrar de gente traiçoeira, pessoas traiçoeiras. E o importante é que você pode estar dominando gente espiritual, gente invisível, inclusive. O que é uma coisa muito difícil. Quando você descobre a atuação dessas forças negativas, e você na vida desperta consegue uma metodologia de livramento, de desligamento delas, essa é a grande vitória do ser humano. Porque eles são forças extremamente inteligentes, muito mais desenvolvidas do que humano. Por isso, vencê-los é difícil. E você consegue vencê-los no seu sonho, porque você saca a vida do cão preto. Então, alguma coisa estava perturbando você, tentando tirar ali a sua privacidade, tentando tirar o seu status social. E, na verdade, também não deixo de ter conseguido, porque os dentes do cão alcançaram o seu pé. E daí é preciso ver se doeu no sonho, se sangrou. Se não doeu e se não sangrou, então você vai sentir menos esse impacto. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis nem só acerca de sonhos, mas também acerca de arquétipos, desenvolvimento interior, expansão da consciência, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.